Muito bom, eu tenho o dinheiro na chuva 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 Assim ninguém está derrubando Ninguém está porra Valeu? Não está por cima Eu tenho o dinheiro na chuva também Eu tenho a força Valeu, meu Deus Não dá pra ser o dinheiro na chuva Eu tenho o dinheiro na chuva Eu tenho o dinheiro na chuva Isso é tudo que eu tenho na chuva Eu tenho o dinheiro na chuva Eu tenho a minha avó A gente vai para trás Vamos tentar esperar não é gente Vamos tentar esperar não é gente Vamos para a nossa luz Vamos para a nossa luz Vamos para a nossa luz Aplausos 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 Pena a perda Aplausos Agora a gente vai dar um gol Viva a vizinha de Nazaré Viva a vizinha Agora a gente vai dar um gol É isso aí, boa sorte E o primeiro pedaço é que ele joga uma criança aqui pra lá Vem você, princesa, vem cá você Ela aqui, ela vai levar o primeiro pedaço Tem pratinho aí, Júnior? Eu sou dos pratinhos É Ela entende Deixa a cobrinha lá, deixa a cobrinha lá Deixa a cobrinha lá Deixa a cobrinha lá Gente, essa coisa é uma coisa maravilhosa É uma pedaço, gente É uma pedaço, gente É quem precisa, vem cá você Alguém, pega isso ali Pegou ali de sonho, pega aquela criança ali de sonho Aqui tá com a água de chuva, tá vendo? Acabou Entra É uma pedaço, é uma pedaço, é uma pedaço É uma pedaço, é uma pedaço, é uma pedaço, é uma pedaço E, como eu acho, vou achar que é um guarda-chuva Olha esse guarda-chuva aqui, ó Tem que ir com branca, acho que é roxo com branco É roxo com branco, tá aí atrás Roxo com branco Rua roxo com branco, vai lá Bora com a água, deixa ela ver a amor Vem cá, corre aqui, corre aqui no teu guarda-chuva E veja, vem dançando por ela assim, ó Já vem alegria da nossa chuva Chuva benção, gente Chuva benção Ajuda aí, gente Não te macho aí, não ajuda não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu anjo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não E aí 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 E aí